A Lagoa de Contenção de Água Pluvial do Parque dos Flamboyans, em Ribeirão, exala mau cheiro e incomoda a vizinhança. Os moradores denunciam que pode haver despejo de esgoto no local. A Lagoa de Contenção de Água Pluvial do Parque dos Flamboyans fica bem próxima das casas vizinhas, protegida por uma cerca. Quem mora em frente não aguenta o mau cheiro. Dentro, muita sujeira acumulada. Aqui é uma Lagoa de Contenção, era para ser água pluvial, águas de chuva, mas infelizmente tem alguém jogando esgoto, porque o fedor ninguém suporta, principalmente no final da tarde e agora com o verão chegando o calor, vai ficar mais um fedor pior ainda para a população. Isso aí está se tornando de uma forma que para o bairro está ficando muito difícil para o pessoal conviver com esse mau cheiro, muitas pessoas passam mal. Dois cavalos vivem no local e tomam da água que pode estar contaminada. Esses animais, todos os dias eles estão aqui, eles também bebem dessa água, eles ficam dentro dessa lagoa, isso se torna prejudicial a todos. E de quem são esses animais de moradores aqui? Ah, não sabemos. Segundo os moradores, o mau cheiro nessa região começou na Lagoa de Contenção, que tem logo à frente. Isso há aproximadamente cinco anos. E agora passou para cá e o incômodo está pior para a vizinhança. Os pernelongos estão insuportáveis, não está dando para suportar o cheiro forte que fica no final do dia, principalmente. Precisa nos ajudar aqui porque a gente está abandonado aqui. Por ser um bairro distante, a gente está bem abandonado. Vocês já levaram esse caso para a prefeitura? Já, já não é a primeira vez que a imprensa também já vem aqui. Até a clube já veio aqui há algum tempo atrás, que era na outra lagoa. Deu uma parada, mas agora retornou, sempre está retornando. A gente já fez pedido, o pessoal já tem reclamação, tem protocolos dos moradores, além da associação de moradores, mas nada é resolvido. Esta engenheira ambiental aponta algumas possibilidades para a situação em que está a lagoa. Uma delas seria realmente um despejo irregular de esgoto, está acontecendo ali naquela área, isso realmente tem que ser investigado porque é uma situação ilegal. Mas existe uma outra possibilidade que é a decomposição da matéria orgânica que está ali já na lagoa. Uma vez que tem animais, cavalos, esses animais podem ter o despejo de fezes no local, folhas, essa matéria orgânica entra em decomposição e gera esse mau cheiro. E qualquer que seja a causa, precisa de uma investigação para não prejudicar o meio ambiente. Pode contaminar o lençol freático e também, dependendo da área em que ela se encontra, contaminar também o aquífero. Qual é a responsabilidade? Seria de quem? Responsabilidade do município de verificar o que está acontecendo ali na área e tomar as devidas providências. Gislene Lopes para o Jornal da Clube. A CETESB não se pronunciou. Já o DAERP informou que próximo ao local há uma rede de esgoto que está obstruída, provocando um extravasamento. O departamento disse que vai enviar uma equipe para realizar o serviço ainda hoje. A CETESB é um estúdio. A CETESB é um estúdio. A CETESB é um estúdio. A CETESB é um estúdio.